Doutor Samuel, o senhor ouviu aí a entrevista da Toninho, né, que ela é homossexual, o show como experiente, o que será feito agora, doutor? Como é que começou realmente, ela lhe deu mais detalhes aí, vamos passar aqui pra nossa equipe da TV Vale do Itapeco também, para o Rota Novembro. É, é isso mesmo, meus cumprimentos a todos, de fato, o Antônio Giovanni Alves, de 26 anos, conhecido como Toninha, lá na cidade de Pirapê, mas ele acabou por, é, executar um disparo de arma de fogo, lá no bairro Monte Castelo, e foi preso pela PM, mas nesse disparo ele atingiu, é, uma vítima, né, o fato ocorreu lá na casa do filho do Valdir Cigano, né, a arma foi uma pistola prata, né, e foi na segunda-feira de manhã esse crime, ele, segundo ele, ele achou essa arma, no momento em que ele limpava uma estante, lá na casa, e, é, segundo ele também, é, essa vítima o chamava de, de viado, entre aspas, constantemente, né, o humilhava, pelo que ele disse aqui, e, esse tiro saiu acidentalmente, tá, atingiu a região da testa, ele não resistiu, veio a óbito, né, e também, é, ele foi preso ali na casa de uma pessoa chamada Rosário, na rua do campo, é, uma situação que, nós, sempre mencionamos aqui, o perigo de se manusear armas de fogo, pelo que ele disse, ele quis só dar um susto na vítima, essa arma acabou disparando e atingindo a região, então, da cabeça, né, uma situação que, é, dificilmente uma pessoa escapa com um tiro na cabeça, ou na região da testa, na nuca, né, nesse caso, foi um tiro na testa, né, ele disse que foi acidental, como nós não temos testemunhas presenciais, né, então, nós pegamos os depoimentos dos envolvidos, dos policiais militares que efetuaram a prisão, o flagrante foi feito aqui na delegacia regional, é, já foi, já está sendo encaminhado hoje, é, para a cidade de Cantanhede, porque Cantanhede é onde fica o fórum, e Pirapê, mas é termo de Cantanhede, os procedimentos foram feitos, é, ele estava aqui hoje acompanhado do seu advogado, e ele vai responder, então, por esse crime, é, que, durante o inquérito, vai ser, então, melhor apurado, para tentar se chegar, é, realmente, na motivação, se é que houve, é, se é que realmente não foi acidental, nós estamos ainda trabalhando com todas as possibilidades, uma vez que não temos a certeza, né, do, do, do motivo do crime, né, e tudo isso está sendo, então, levantado da melhor maneira possível, assim que tivermos uma posição, nós passaremos aí a todos, para que saibam, é, a real situação. Doutor, mas pelo que ele contou, é a questão da homofobia, né, a pessoa preconceituosa, pelo menos o que ele fala, né, isso não justifica tirar a vida de alguém, mas, infelizmente, nós, a maioria dos brasileiros, alguns brasileiros, já tem essa questão de preconceito contra o homossexual, contra o lesbianismo, contra o nordestino, contra as religiões, então, infelizmente, acontece em nosso país ainda. Nós sabemos, né, a questão da discriminação, a questão da homofobia, né, tudo isso, é, hoje, nós sabemos que é muito mais levado em conta, é, esse tipo de crime do que antigamente, antigamente, é, acabava passando batido, as pessoas, ainda não existia uma regulamentação, hoje, nós sabemos que existe, tem previsão legal, e que a responsabilidade vem, vem a cavalo, entre aspas, dizendo, né, é, hoje, quem pratica um crime, nós sabemos que a opção sexual, o nome já diz, é uma opção sexual, a pessoa escolhe, né, tudo indica que ele seja homossexual, né, então, aqueles que praticarem crimes contra os hipossuficientes, contra os vulneráveis, que no caso seria, aí, o, o, o grupo, né, de homossexuais, né, gays, lésbicas, enfim, é, será responsabilidade pela nossa polícia e pela nossa justiça, tendo em vista que todos são iguais perante a lei e devem ser respeitados dentro, é, daquilo que escolhem, uma vez que, a, nesse caso, a opção sexual é, é, como o nome já disse, é uma escolha que a pessoa faz da sua sexualidade e precisa ser respeitado pela nossa comunidade.